Misericórdia Olá, eu sou o padre Alexandre Pacioli e nesse momento da misericórdia nós estamos num momento de muita alegria, né? Em todo o Brasil, momento de alegria, momento também de reflexão momento para que nós possamos estar sempre pensando o que nós podemos melhorar para sermos mais misericordiosos tempo de carnaval é tempo de alegria, mas também tempo de o que? de reflexão com Deus não deixe de refletir nesse Deus que te ama tanto e houve um dia, sabia gente, num carnaval, olha, faz muito tempo faz muito tempo eu estava lá numa cidade chamada Parnaíba eu fui passar o carnaval em Parnaíba, sabe, no estado do Piauí e ali naquele lugar eu estava junto com o meu melhor amigo ele hoje de fato também é padre e a gente combinou toda aquela viagem a gente fez assim, nossa, vamos para o Piauí, vamos para Parnaíba e vamos aproveitar a vida e lá naquele carnaval, de repente, gente me entra uma reflexão, um momento de reflexão como eu propus a vocês, ministro, desse momento da misericórdia muito forte eu disse, não, eu não vou querer entrar em todas as situações complicadas que estavam me propondo aquele meu amigo ficou muito chateado aquele meu amigo, ele disse, nossa, Alexandre, mas você veio para isso? eu disse, não, eu não quero mais, eu quero agora, eu quero mudar a minha vida e aquele carnaval para mim foi muito importante porque houve uma mudança muito profunda do Alexandre, que era muito bagunceiro para o Alexandre, que era novo olha, gente, eu primeiro agradeço a Deus por esse meu amigo que ele nunca deixou de ser meu amigo, sabia? foi tão forte a amizade, ele me perdoou tanto de coração ele me compreendeu tanto que ele disse assim, Alexandre, eu olha, quando eu tomei a decisão para ser sacerdote ele disse assim, segue adiante, força força na tua decisão e foi tão forte para ele a minha decisão que ele também pensou em ser padre e hoje é padre e eu também agradeço a Deus, gente olha, eu penso todos os dias a paciência de Deus comigo impressionante Deus nosso Senhor é rico em misericórdia diz a palavra de Deus, rico em misericórdia ele nunca se cansa de perdoar o Papa Francisco fala assim a gente que se cansa de pedir perdão mas Deus nunca se cansa de perdoar você que está vivendo esse carnaval vai lá, faz um momento de reflexão pensa como é que está a tua vida se é necessário um arrependimento de melhorar em muitos aspectos faz aquela melhoria, tá? dá aquela força na tua vida aquele gás para melhor para ser mais de Deus porque Deus é rico em misericórdia eu te deixo agora a minha bênção para que esse carnaval junto com a tua família seja um carnaval abençoado a bênção do Deus que é todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém um forte abraço Pai, Filho e Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto